Pressionado depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo entra em campo hoje pela Copa do Brasil. O adversário da vez é o Havaí de Santa Catarina. É uma equipe forte, a gente sabe que vem forte, não é à toa que chegou onde chegou aí. Então temos que tomar muito cuidado porque vai ser um jogo muito difícil que vai precisar de toda a concentração possível para esse time. Jean ensina ainda a receita para chegar às semifinais da competição. Fazer muitos gols e de preferência não levar nenhum. Se nós conseguirmos uma vitória aqui, chegar lá, igual falei, eles vão ter que sair e tudo e a gente pode aproveitar isso também, né? Agora o cuidado maior é de não tomar o gol aqui. É, mas se o torcedor estava imaginando a dupla da Goberto e Luiz Fabiano fazendo muitos gols hoje, o mais provável é que isso não aconteça. A dor no joelho de Fabuloso voltou a incomodar e dificilmente ele vai entrar em campo.